Alguma coisa acontece no meu coração Que só pode cruzar em piraga É o bem-vindo ação de alma É que quando chega por aqui Eu nada atendi Da dura docinha concreta de tuas esquinas Da deselegancia discreta de tuas meninas Ainda não havia para me recalhar A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza em piraga E a minha minha sangra Quando eu tentarei a frente a frente Não vi o meu rostro Já me do mal gosto que vi Do mal gosto, do mal gosto Pequena nasce sua chofeira Não merece o meu A mente a pavor é que ainda não é mesmo pelo Quando ele amarece Nós somos mudanças Me afastando e fiz comendo Só faz do que não comendo Felicidade e a felicidade É toda papada Entre os trocos das velas Na feira fumada que sonha Apagando as estrelas Eu vejo tantas boetas Em campos e espaços Todas as oficinas e florestas Nos peixes da chuva Panaméricas e Áfricas As utópicas do mundo Do samba Que logo de sonho Es novos baianos Tarei na sua garoa Es novos baianos Te poden curtir uma boa Os novos baianos Te poden curtir uma boa Estas novos baianos Te poden curtir uma boa